A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando estudando o livro Paulo Estevam, no nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos no capítulo 17, aliás, e o meu livro nós estamos na página 113. Esse capítulo está falando sobre essas primeiras perseguições, e onde nós podemos ter grandes ensinamentos, para nós aprendermos a não ser os perseguidores. É importante que façamos as nossas reflexões íntimas no processo de autoconhecimento, para a gente identificar a quem nós perseguimos. As quais ideias nós perseguimos. Quando nós abordamos um tema, um grupo, quando chegamos num grupo, numa casa espírita, até no trabalho profissional mesmo, qual é a nossa visão? Qual é a nossa atitude? É de perseguir? É de ver sempre alguém a ser perseguido? Se nós formos, né? Se você que está nos escutando, se você se identificar como uma pessoa que é sempre perseguida, melhor. É melhor ser perseguido do que perseguir. Então, nesse momento, esses ensinamentos são valiosíssimos para nós. Nós percebemos que o Saulo, quando ele está montando o critério de perseguição, ele não está contando com as pessoas que ele julga ter bom senso. Ele está formando um time de perseguidores, de pessoas intransigentes como ele. E, nesse grupo, ele está excluindo justamente o Gamaliel, que é agora, nesse capítulo, nessa fase, é quando ele está conversando com o Alexandre, um amigo dele, e o Alexandre está falando sobre também o Gamaliel. E o próprio Saulo está dizendo que, embora a nobreza dele, de Gamaliel, sempre inspirou o Saulo, mas, nesse quesito, ele realmente não quer ser influenciado pelo bom exemplo do Gamaliel. Tanto que o Emmanuel descreve que, nesse diálogo de Saulo com o Alexandre, o Saulo fala assim, De acordo, entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. Então, ele sabe do poder de Gamaliel. O Gamaliel, na questão, no quesito da hierarquia sacerdotal, era superior a ele. No quesito de bom senso, ele sabia das qualidades de Gamaliel, mas ele já decidiu que o Gamaliel não vai interferir. Isso é importante, é um grande ensinamento, porque, toda vez que a gente for tomar uma decisão, se nós buscarmos os conselhos, não daqueles que comungam da mesma ideia, mas, se nós buscarmos conselhos nas pessoas que são justas, ponderadas, de bom senso, isso vai nos facilitar a errar menos. Mas, é difícil para um orgulhoso, um vaidoso, que são esses atributos também do Saulo, admitir, alguém dar um conselho com ideias diferentes. Mas, olha, gente, esse é um ensinamento que, se a gente aprender, como nós deixaremos de cometer enganos. Por exemplo, lá no abrigo, são muitas pessoas, são 220 crianças, nós temos 150 alunos em oficinas profissionalizantes, tudo isso dentro de um bairro, de uma zona rural. Então, quando tem alguns conflitos, quando eu preciso tomar alguma decisão, então, eu tenho alguns amigos que eu os elegi como pessoas de bom senso, porque, realmente, são pessoas que têm uma visão sempre de apaziguamento, têm sempre uma visão, assim, do conjunto. São pessoas que conseguem enxergar o bem diante de uma situação de conflito. Mas, eu sempre peço opinião, e, geralmente, o ponto de vista é diferente do meu, mas, por isso que eu peço a opinião, porque faz com que eu acorde, né, que eu tenha um olhar também para um outro resultado, porque nós precisamos dar resultados diferentes na nossa vida. Então, que esse fica, esse conselho, que são coisas que, às vezes, acontecem comigo, e que, realmente, estão muito certos. Quando você vai tomar uma decisão, e você procura pessoas que você considera de bom senso, e, porque, geralmente, a gente busca os conselhos das pessoas que pensam exatamente como a gente. Aí, elas reforçam o nosso ponto de vista e nem sempre estamos certos. E o Saulo, ele está vivenciando isso aqui agora. Então, o Emmanuel fala, aqui, na página 113, que a fala do Saulo é É possível que Simão Pedro se justifique saindo ileso das provas a que será submetido, mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Então, vejam, ele já decidiu, antes de qualquer coisa, prender Estevão, que ele já prendeu, e agora ele já está decidido conduzir o Pedro ao cárcere. E aí ele diz, Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Como isso não era uma coisa comum, como esse ensinamento que introduziu na humanidade foi Jesus, de atender os caídos, nas passagens, nas parábolas, nas vivências de Jesus, Jesus trouxe esse grande ensinamento, esse amar ao próximo, esse cuidado, o mais forte cuidando do mais fraco, o que está em pé ajudando a levantar o caído. Então, esse aqui era a grande encrenca que o Saulo não conseguia identificar. E foi através disso que Jesus deixou o grande ensinamento. Conhecereis os homens pelas suas obras. Então, nós podemos conhecer as pessoas não pelos discursos, que o discurso é muito fácil, as palavras bonitas, benditas, bem colocadas, com pessoas que têm magnetismo, com pessoas que têm o dom da palavra, mas que a gente saiba analisar quais são as obras. E as obras que Jesus fala não são as obras materiais, de templos, nem as obras sociais propriamente ditas, mas as obras de caráter, de intenção, as realizações que geram, quando, numa visão de futuro, que gerem algo assim de agregar, de consolidar, de crescer, de evoluir, de gerar um progresso, uma promoção espiritual. Essas são as obras que Jesus fala. Então, o Emmanuel diz que o Saulo falou essas palavras. Vejam tudo isso, propósitos de sedição que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. Aí o Emmanuel diz que a palestra animou-se ainda há algum tempo acerca da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. ele estava assim focado nesse plano dele de prender Estevão, prender o Pedro e acabar com o trabalho sem saber do que o trabalho, qual era o objetivo do trabalho, por que o que o trabalho acontecia. E aí o Emmanuel diz que ele falou, continuando, a prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galiléia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza das suas qualidades afetivas, Estevão se tornaram uma figura central a focalizar todas as atenções. É interessante que, olha, o Estevão não esteve com Jesus, ele não foi um dos doze, mas ele mostrando que não basta ter estado com Jesus, mas sim estar disposto a compreender os ensinamentos de Jesus. É tanto que o Estevão, ele se torna um cristão, ele se torna um devoto, ele se torna um apóstolo altamente capacitado a representar Jesus. Muito mais do que alguns que caminharam lado a lado com ele, mostrando que Jesus está a toda hora para todos, que o importante não é a convivência física, mesmo porque a morte não existe, mesmo porque Jesus não estando em corpo de carne, aqui encarnado, ele estará sempre presente, como ele mesmo falou, que estaria presente quando nos reuníssemos em seu nome, quando estivéssemos com ele em pensamento. Então, nós precisamos estreitar esses laços de afeto com Cristo. E esse é um grande ensinamento. Essa aproximação de Estevão com Jesus, embora ele não tenha conhecido Jesus, mas essa grande aproximação dele, que foi uma decisão dele, Estevão, isso está para todos nós. Então, isso é um grande ensinamento realmente para todos nós. e aí o Emmanuel vem falando um pouquinho sobre isso, que além disso, essa nobreza das suas qualidades afetivas, Estevão se tornou essa figura central. Para sua afronta inspirada, convergiam numerosos problemas, em cuja solução o ex-pescador de Carfarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação, amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo, que levantava o mais desalentado coração. Esse é um outro grande ensinamento. Como você que está nos ouvindo, como você é lembrado? Você gostaria de ser lembrado pelos aflitos e sofredores que, pensando em você, diria isso, que as suas palavras levantavam o mais desalentado coração, porque a sua palavra era de bom ânimo. Olha só, para ser assim, não precisamos de nada, de ter dinheiro, de ter tempo, nada, bastamos ter as palavras, e as palavras nós temos. Então, nós temos esse tesouro que Jesus já falou para a gente, que é esse tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói. Nós temos o grande tesouro das palavras. E o que que nós fazemos com essas palavras, com esse tesouro? Nós distribuímos como? Em palavras de ânimo, de conforto, ou em palavras de desânimo. Olha que ensinamento, olha o que nós estamos aprendendo agora. Então, gente, que hoje seja um dia de determinação em nossas vidas, que hoje cada um de nós decida distribuir esse tesouro, o tesouro das palavras, que hoje cada um tenha um programa de distribuição de palavras, de palavras de ânimo, de palavras de bom ânimo, de alegria, de vigor, com o objetivo de levantar o mais desalentado coração. E assim, nós estaremos sendo cristãos. Assim, nós estaremos lado a lado com Estevam. Assim, nós estaremos andando firme, com segurança, rumo ao encontro do mestre. E o Emmanuel diz que Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitaram afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Então, nós estamos vendo aqui agora as características da personalidade, tanto dos Pedro, do João e do Tiago, que eles eram realmente pessoas bem diferentes. Na questão do Pedro e João, eles estavam conscientes da tarefa, consciente do significado de ser cristão, consciente de uma visão de futuro, de uma visão muito maior, de uma visão ampla. Já o Tiago, ele tinha uma visão muito curta, imediatista, materialista, porque o Emmanuel fala que na opinião dele, de Tiago, esteve um andar errado no capítulo das exortações, deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Então, o Tiago está com uma visão muito curta, muito pequena, do aqui e agora. Essa passagem é muito parecida com a passagem da Joana de Cusa, que está no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, quando a Joana de Cusa estava para ser queimada e o filho dela fala que não, mãe, é abjura, nega Jesus. E ela diz, meu filho, não tem como negar. E aí ela morre queimada, mas que com uma visão superior, com uma visão ampla, já compreendendo o reino de Deus. Nesse momento, o Tiago, ele está, e o Tiago, ele sempre esteve muito preocupado em atender aos fariseus. Então, o Emmanuel diz aqui, fermentara-se a discussão. Pedro, nesse momento, fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do Evangelho e reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. E isso devia significar a vitória da causa. Eles aqui analisando o lado positivo, lembra que quando Estevam defende Jesus, não defende Jesus, mas a ideia errada que tinha sobre Ele, com isso, dois judeus importantes, nesse momento, eles vêm para a casa do caminho, porque eles reconhecem Jesus realmente o Messias. E também nesse momento de confusão, de perdas de um lado, mas de ganhos de outro, porque neste momento, muitos judeus se convertem, mas não só no ponto de vista religioso, mas sim por reconhecer Jesus, o Messias. E aí, o Emmanuel diz que Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a todos os interesses da mensagem de Jesus. O Mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E estes já conheciam a Igreja Humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador, que era realmente a função ali da Casa do Caminho. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Isto aqui é a verdade que nos liberta. Você está com muita dor, passando por muitos desafios, mas você se despertada para a visão de futuro. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Pedro observava os sofridores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso e crente de que só ela evitar o apedrejamento imediato de Estêvão concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimidade aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Então, nesse momento, já que o próprio Saulo não quer a participação de Gamaliel, até por conta desse bom senso de Gamaliel, então, o Gamaliel foi agora convidado para conhecer a Casa do Caminho para tentar demover o Saulo dessa ideia tão absurda de perseguir e de destruir. Gamaliel não só recebeu cavalieriscamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando com a generosidade que ele exornava a velhice veneranda. Que a gente aprenda, este é um grande ensinamento, aprender com Gamaliel, ouvir, prestar atenção no que as pessoas estão falando. Quando a gente quer resolver um problema, quanto mais a gente escuta, mais nós vamos ter meios de decidir melhor. quanto mais a gente se arvora a de imediato tomar uma decisão, gente, o erro sempre vem na frente. Olha, nesse capítulo, nesse capítulo 7, nós lemos um trecho tão pequeno e quantos ensinamentos para o resto da nossa vida encarnado e para a eternidade, para a nossa vida espiritual. Quantos ensinamentos nós vimos aqui? A impietuosidade de Saulo, a má vontade de Saulo de querer harmonizar e essa tranquilidade, esse bom senso de Gamaliel. e o que que os espíritos mais pedem para nós? O que que o livro dos espíritos faz o tempo todo? Que a gente aprenda a raciocinar, a perguntar, a responder, a ouvir as perguntas, a analisar as respostas, que o bom senso seja uma meta. nós precisamos ter um projeto de ampliação de bom senso, porque na hora que a gente vê as nossas questões com bom senso e objetivando ter uma vida em harmonia, isso é sucesso garantido, é um sucesso espiritual que serve para agora encarnados e para sempre desencarnados, que esses ensinamentos fiquem firme em nossa visão, que a gente analise a postura de Saulo e a postura de Pedro e principalmente a postura de Gamaliel, que ele está sempre sendo lembrado porque todos sabem que a postura dele vai ser de apaziguar. Então que esse ensinamento fique em nossos corações hoje. Muita paz. você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio